olhem só árvore cheia de folha atrai muitos bichinhos olha esse aqui que bonitinho e a Gisele lá no fundo cantando cocó olha o bichinho olha que bonita oi neném você é neném ou já é mocinha em que bonitinha gente aí toda folgada na folha curtindo a vida olha ela tem umas bolota na ponta da antena que linda que linda e ela é pique titica de tudo gente bem pequenininha deve ter uns dois milímetros muito pequenininha tanto que é difícil manter o foco não aí agora ficou bonita legal ok alguém sabe o nome desse bichinho parece formiga mas não é não é outro e eu não faço ideia do nome é que é bonitinha é né ok bom dia bichinho tchau galera até o próximo vídeo